Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer mais um pouco da história de Karol Conká, participante do Big Brother Brasil. Uma das artistas aí que nos últimos dias está sendo bastante criticada, mas enfim, você vai conhecer mais um pouco da história dela logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, vocês lá no canal, Emerson Islay. Roda a vinheta e vamos ao vídeo! Karoline dos Santos de Oliveira, popularmente conhecida como Karol Conká, filha de Dona Ana Maria e de Seu Odair. Karol nasceu no dia 1 de janeiro de 1986 em Curitiba, no Paraná, e passou toda a sua infância morando no bairro do Boqueirão. Ela que veio de uma família muito humilde e teve que batalhar bastante para chegar ao sucesso. Hoje ela é uma das participantes do Big Brother Brasil da Rede Globo. No momento ela é uma das participantes mais questionadas do programa, porém semanas antes dela entrar já teve no auge dos auge, marcas conseguidas com muita humilhação, força de vontade e determinação. Uma mulher que algumas semanas atrás era considerada como uma das mulheres mais influentes do Brasil e defensora da luta antirracista, viu sua vida mudar radicalmente. De uma mulher admirada para uma das pessoas mais canceladas do país. Sua infância não foi uma das melhores, Karol que passou por inúmeras dificuldades, teve que batalhar bastante para vencer na vida. Em conversa dentro do reality, em poucas palavras, ela relatou que eu já fui ignorada por horas, minha mãe me ensinou assim. Ela passava o dia todo sem falar comigo. E aos 10 anos de idade, ela acabou perdendo seu pai para o alcoolismo. Em entrevista, ela fala que foi um dos piores momentos de sua vida. Karol entrou nesse meio artístico quando ela ainda era criança, onde começou a compor, inspirada em sua mãe que escrevia poema. Seu nome artístico surgiu por influência do seu pai, que sempre falava para ela dizer que o seu nome era Karol com K e não Karol com C. Daí, ela decidiu passar para o papel originalmente criando o Karol com K. E aos 13 anos de idade, ela começou a participar de cursos de dança de sua cidade. E chegou a ganhar vários. Na época, embora ela dançasse super bem, lhe despertou um interesse muito grande em começar a cantar. Foi aí que aos 16 anos de idade, participou de um concurso de rap na sua escola e foi campeã. E aquela premiação foi suficiente para ela se dedicar ao máximo à sua carreira como cantora. E viu a internet como um grande meio de mostrar o seu trabalho. E aos poucos, as pessoas passaram a conhecer o seu talento. Logo após conhecer MC Cadelis e Sinho, ambos formaram um quarteto chamado H Menor, onde ela adquiriu suas primeiras experiências profissionais. Sua carreira como rapper começou aos 17 anos de idade. E aos 19, ela se descobriu grávida. Apesar da surpresa, ela não desistiu dos seus sonhos. E seguiu adiante. E poucos meses depois, se separou-se do pai de seu filho. Em entrevista, Karol revela que nessa época, ela sofreu bastante preconceito por ser negra, mãe solteira e estar no início da carreira. Mas que aquelas dificuldades só lhe motivaram pela em busca de seu sonho. Quando seu filho completou dois anos, ela teve uma forte depressão. Onde ela ficou por um bom tempo fazendo tratamento psicológico. Posteriormente, quando seu filho completou cinco anos, ela voltou de vez a sua vida artística. E em 2012, em parceria com o rapper Pro J, ela lançou a música Não Falem. Onde lhe deu uma grande notoriedade em todo o cenário nacional. Em 2013, a sua carreira firmou muito quando ela emplacou os hits. Boa Noite, que esteve presente na trilha sonora do jogo FIFA 14. E a música Gandaya e Olhe-se. Você se sou bem alto. Você se sou bem alto. Você se sou bem alto. Se você só saiu com as amigas loucas. Jóias, maquiagem, muito capricho na rua. Liga no composê. Dá cabeça aos pés. O esquema é saber se conhecer. Em 2013, Karol recebeu sua primeira estatueta na categoria Artista Revelação pelo prêmio Multishow de Música Brasileira. Em 2015, ela lançou a música Tambay. Onde ela mais uma vez participou e ganhou na premiação Nova Canção. A música ainda tornou-se a abertura do seriado Chapa Quente da Rede Globo. Em 2017, a canção Bate-se a Poeira, do seu primeiro disco, se tornou tema da 25ª temporada da Malhação. Onde o Brasil passou a lhe conhecer mais ainda. Nego, branco, rico, pó, o sangue é da mesma cor. Seu álbum, Ambulante, foi eleito o 34º Melhor Disco Brasileiro de 2018 pela revista Rolling Stories Brasil. E um dos 25 melhores álbuns brasileiros do segundo semestre de 2018 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E no dia 19 de janeiro de 2021, Karol foi confirmada como uma das 20 participantes da 21ª temporada do reality show Big Brother Brasil da Rede Globo. Mas, e você, está torcendo para Karol Conká? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Karol Conká. Embora ela está lá dentro do reality, está sendo bastante criticada aqui fora. Mas ela teve uma história bastante sofrida, uma história de humilhação e superação. Mas enfim, deixe aqui nos comentários o que foi que vocês acharam dessa história de Karol Conká. E deixe aqui também nos comentários o que é que vocês acham dela lá dentro do reality. Se você acha que ela vai ser campeã do reality, sim ou não? Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. Bom gente, o vídeo está ficando por aqui. Muito obrigado por nos assistir. Se você gostou, é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, postar as notificações e me seguir no meu Instagram, que é arroba Emerson Weasley. Lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado aqui. Muito obrigado e te espero no próximo. Tamo junto! Tchau!